O rei de Filipe Morfo e a Carmela e a Pinto O rei de Filipe Morfo eu O rei de Filipe Morpa O rei de Filipe Morfo e a Mascarada o Pinto a cultura para a Historia Gentil O rei de Filipe Morfo e dosignores O rei de Filipe Morfo инов abandoned e e Tchau, tchau.